Tomou uma breja aqui com nós. Tomou uma só, né? Eu falei da terceira vez que ele vier, tem que chá pá com nós. Não, e ele ligou pra... Mano, acabou o programa, ele ligou pra mim, pra agradecer e pá. Falei, mano, vamos marcar de você tomar uma cerveja em casa aqui e pá. Eu falei, caralho, mano. Aí você ficou assim... Será? Pô, eu bebendo com o Dakunha na casa dele, ia ter uma hora que eu ia pro chá, eu mandei... Caralho! Você ia? Eu ia. Eu falava, Dakunha. O Mitch é esse cara. Ia querer prender... Mano, tem um momento que ele fez assim, ó. O Mitch já tinha conversado duas vezes com o Dakunha, já criou uma intimidade. Aí o Dakunha falou uma coisa e o Mitch, ah, cala a boca, jogou um bagulho no Dakunha, bateu aqui no braço dele e eu falei, nossa... Cara, o Dakunha, ele te desmancha, ele pega você e torce assim, ó. Não, eu não falei cala a boca, eu falei... Ah, Dakunha... Tipo assim, ah, para aí, vai. Tipo um bagulho assim. Aí ele parado assim, ele olhou assim pra mim... Deu uma rosnada, né? Poxa, dá uma puta gordinha, desgraçada. É que nem hoje, você falou, chamou o Cariani de cuzão. Não dá, mano. Não, o Cariani me desmancha. E, ó, o dia que ele foi lá no... Era lá naquele estúdio ainda. E aí eu estava chegando, né? E aí tinha uma porra de um Cayenne na minha frente, bonitão. Estou subindo ali a rua e no cruzamento que assim o cara parou no meio da rua, tá ligado? Que tinha uma padaria assim na esquina. O cara parou no meio da rua, porra do Cayenne. Ligou o alerta e foda-se, tá ligado? No meio da rua. No meio da rua, eu fiquei, caralho. Aí tá, aí eu olhei assim na contramão, caralho. Fiquei puto, dei uma porrada no volante, não sei o que. Olhei na contramão, não estava em nada, pum. Cortei e fui embora. Aí cheguei lá no estúdio, tá? Estamos lá, daqui a pouco entra o Cariani com aquelas calças dele apertadaça, tá ligado? Parece que não tem o tamanho dele. E aí... E aí ele falando assim, aí... Porra, tu ficou puto comigo, né? Aí eu... Por quê? Aí, pô, então, aquele cara que parou na tua frente era eu, pô. Aí eu, caralho, filha da puta, parou no meio da rua. Pra que que parou na frente? Por que que ele parou? Ele fez de cuzão. É, parece que o cara que tava com ele queria descer pra ir na padaria. Ah, tá ligado? Aí ele parou ali, ligou a seta ali e eu fiquei, caralho. Só porque... Aí na minha cabeça era que filha da puta, só porque tem um pote aí. Tá ligado? Meu pai já fez isso, mas eu que ele... Meu pai foi mais filha da puta, ainda porque ele tinha um palio. É isso que eu ia falar. Ele tinha uma chubala. Se liga, meu pai é aqui, ó. Sabe quando tem uns caras atrás de você? Vai, sai. E não dá pra você sair, às vezes, mano. Vai, vai, vai. Aí meu pai foi, parou o carro, ligou pro escalera e tal. Caralho. Ele falou, mano, quebrou, mano. Quer dizer o quê? Quebrou o carro, mano. Que cor era o paliozinho? Verde? Velho? Palio prata, filho. Palião prata. Clássico. É o clássico. Mano, e meu pai... Ele comprou o carro, aí o carro depois tomou sol, né? Que ficava na rua pra caralho. A gente descobriu que era... Que a skin, a cerveja, usava pra... Merchan. Pegou, queimou, aí queimou a pintura e ficou... Skin. Caralho. Só que meu pai, meu pai, o da hora que ele parece o Coisa do Quarteto Fantástico. Gigante. Só que ele é preto. Eu te mostrei a foto do meu pai. Nossa, parece um rinoceronte. Meu pai parece um bombom, mano. Parece. Parece um rinoceronte. Meu pai parece um top bel. Parece um bombom, é foda. E o outro fala, parece. Parece, parece mesmo. Aí meu pai, ah, quebrou, mano. Não tem muito o que fazer, não. Mas no trânsito, eu tenho que me controlar. Lá em Curitiba que é foda, mané. Ó, teve uma vez... É foda nada, Curitiba é maravilhoso. Tá, o problema é que os motoristas são filho da puta. Dirige que nem louco? Cara, não. Não dá certo. Não, o dia é devagar pra caralho. Não, o bagulho do Curitiba, de lá, os caras pelo menos dirigindo, é que eles não tão nem aí pro cara que tá dirigindo em volta também. Tá nem aí. E aí o que acontece? Ele resolve o dele ali e foda-se os outros. Então, tem uns caras que inclusive são filho da puta. Minha mulher tava contando a história que ela tava num Uber e aí o cara tava numa porra de uma estrada lá, que eu esqueci o nome, e aí tava aqui assim vindo e tal, aí tinha um outro cara na pista da esquerda, tá ligado? E um cara voado atrás, que o maluco queria passar. Tu não sabe se o maluco tá doente, tu não sabe se o maluco quer cagar, tu não sabe se a mãe tá morrendo, se ele só quer tomar uma multa e foda-se, tá ligado? Eu sempre julgo que a mãe tá morrendo. O cara anda assim e fala, mãe, deve estar morrendo. É, sai da frente, deixa o cara passar, irmão. E os caras fazem, sabe o quê? Andam os dois um do ladinho do outro aqui assim. Pra não deixar passar. Pra não deixar passar, tá ligado? Que pariu, isso dá um ódio. Pô, sabe que eu causei um acidente por causa de uma porra dessa, moleque? Sério? Lá em Curitiba também. Lá em... Eu morava em Santa Felicidade, e lá é um bairro que é um polo gastronômico, tem um restaurante italiano lá, o caralho, e os caras vão pra lá passar num... Por exemplo, domingo, os caras vão pra lá, almoçam com a família, não sei o caralho. Aí sempre tá cheia a porra do bairro, e é um bairro grandão. E aí, nesse dia eu tava puto, que eu tinha que comprar roupa, e aí eu fui no shopping, quando eu cheguei no shopping, eu percebi que eu esqueci o cartão, daí eu voltei pra casa. Isso depois que eu já tinha estacionado, eu já tinha entrado no shopping. Eu, caralho, esqueci o cartão aí, entrei no... Puto, puto, com a minha própria burrice. Cheguei em casa puto, peguei o cartão, saí de novo. Aí saí de novo, tô andando na canja do Hartman, que é uma parada que tem, uma avenida que tem lá. E assim, ela tem uma faixa pra ir e outra pra voltar, só. E aí tem um cara numa porra de uma S10 branca. O cara não esquece. Cara, S10 branca, que a roda tal. Não, S10 branca, braço pra fora, relógio, caralho. E assim, andando a 20 por hora no bagulho. E eu querendo andar, e o maluco andando a 20 por hora, que se foda. Aí eu, porra, de novo, botei o cabeção assim, via a contramão, tava livre, joguei pra contramão e acelerei. Quando eu acelerei, o cara acelerou também, viado. Filha da puta! De cuzão! Esse foi cuzão pra caralho! De cuzão. Perigoso, né? Porque ele não deixa você voltar pra pista que não é a contramão. É. Então, aí ele veio acelerando, aí eu pisei mesmo pra tentar passar e jogar, porque tava vindo carro. Aí, quando eu joguei, a traseira do meu carro pegou na frente da dele, quase que eu joguei ele no poste. Caralho! Mas aí vocês pararam pra trocar ideia? Não, eu fui embora. Pau no teu cu. É, pau no cu dele, no caso. Então, é o que você pensou, né? Sim, máximo. Tô nem aí, pô. O Igor tem um fuso, né? Não amassou nada, porque é uma banheira gigantesca. Eu já tava puto, cara. Amassou um pouquinho, amassou um pouquinho. Não, aí tá escrito, eu acho que titânio atrás. Tá mesmo, tá? Mas não era esse fuso, era outro. Cara, você gosta de fuso ou mesmo? A gente gosta. Ô Ford, dá um alô no oigão aí. A Ford saiu do país, pô. Mas não tem mais fuso também. É? Não vai? O último foi em 2019. Não existe mais nem previsão de lançar? Não, eles estão substituindo por umas SUV e umas mini SUV. Tchau, 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 tchau Tchau.